Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não... Aleluias! Amém, igreja! Amém, igreja! Paz seja convosco! Se coloca de pé no teu lugar enquanto eles se preparam aqui. Prepara aqui. Isso, precisa ir perto do microfone? Como eles cantam corinho para me ajudar. Põe o microfone perto do pastor Eric aí com o pandeiro. Ajuda aí. Irmãos, enquanto está se preparando, deixa eu dizer algo para você. A ordem de Deus é o id, sim ou não? Id por todo mundo, sim ou não? Mas Deus disse assim para mim, eu sentadinho ali. Alguém está querendo parar neste lugar. E Deus está dizendo para você, não é hora de parar, é hora de continuar. Eu vou repetir, é hora de continuar, não é hora de parar. É hora de marchar sobre a terra. Porque o Senhor é contigo. Amém, amados? Tomem essa palavra, não é hora de parar. O índio é para você. E Deus está mandando eu dizer para você ainda. Você não está só. Ele está com você. Você crê? De quem é a tua vida? Eu canto e você repete. De quem é a tua vida? A minha vida é de Deus. Oh, Glória. Te amei, viu? Vou levar você para a Vars. E quem é a tua vida? A minha vida é de Deus. Ou de quem é, ou de quem é, ou de quem é, ou de quem é, vai Olha o anjo com a espada, descendo e te dando a vitória E quando é esse anjo guerreia, a igreja reunida da glória Glória, 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 glória De quem é sua família? A minha vida de Deus De quem é sua família? A minha família de Deus Vou de quem é, vai, 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 vai Vou de quem é, vou de quem é, vou de quem é Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo Olha o anjo com a espada de fogo Descende te dando a vitória Enquanto esse anjo guerreia Seja reunida da glória Glória, glória Glória, glória, glória Vai dando glória, vai, vai dando glória, vai Barreira, não há barreira Para deter esse povo Barreira, não há barreira Para deter esse povo O anjo destrói a barreira E o crente fiel é Maranha O anjo destrói a E o crente fiel é vitório Pera um pouquinho, pera um pouquinho, vai Mais baixinho, vai Mais baixinho, mais baixinho Tem barreira aí? Tem Tem barreira aí, irmão? Tem? Eu quero ouvir você cantando Eu quero ouvir a voz deles Amém? Barreira, não há barreira Barreira, não há barreira Barreira, não há barreira E o crente fiel é vitório O anjo destrói a barreira Com a barreira E o crente fiel é vitório Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver O Senhor já preparou uma bênção pra você Meu Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver O Senhor já preparou uma bênção pra você Meu Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem ver O Senhor já preparou uma bênção pra você Meu Jesus já preparou uma bênção pra você Ó, barreira não abarrer É Deus que luta por você É Ele que luta por você, ó É Ele, é Ele, é Ele, é Ele que entra É Ele que entra, tá entendendo, filha? Pode tocar, Jesus Tem vitória Tem saída Tem escape Pode abaixar aí Vai, 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 vai Vem cá, vem cá O Senhor já preparou uma bênção pra você Meu Jesus Já preparou uma bênção pra você Meu Jesus Ó Eu vi Eu vi Eu vi Um anjo com a espada de fogo Eu vi Eu vi Um anjo com a espada de fogo E era fogo nos pés Era fogo na cabeça Era fogo puro E era fogo nos pés Era fogo na cabeça Era fogo puro De madrugada eu estava orando Eu senti que alguém me tocou De madrugada eu estava orando Eu senti que alguém me tocou Olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Sem vitória você crê Desce em fogo Desce em poder Você crê Você crê Desce em poder Desce em poder Quem eu estiver ligado Já vai receber É hora de vencer Tá entendendo, filho? Deus tá dizendo pra você Eu sou contigo na terra O teu adversário Eu jogo ele por terra hoje Eu jogo ele por terra hoje Você crê Vem cá Vem cá Vem cá Desce em obra Vem cá Jesus já preparou Uma bênção pra você Meu Jesus Já preparou Uma bênção pra você Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Ela abaixa Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Coisa linda Calabre ou rebre É fácil Mais um só Vai Ó Ele é assim Não tem guitarra Não tem violão Mas tem o pandeiro Na mão do irmão Toca esse pandeiro Toca na unção Na batida do pandeiro Tem vitória mesmo, irmão Não tem guitarra Não tem violão Mas tem o pandeiro Tem, tem, vai Toca esse pandeiro Toca na unção Na batida do pandeiro Eu vou pedir a Deus Eu vou pedir a Deus Para esconder a tua vida A tua casa Tua família Eu vou profetizar E Deus vai responder Em nome de Jesus Tem vitória pra você Escute, escute, escute Só pra igreja aprender Vai no pandeiro Vai A igreja tem que aprender, irmão Não tem guitarra Não tem violão Mas tem o pandeiro Na mão do Toca esse pandeiro Toca na unção Na batida do pandeiro Tem vitória, meu irmão Não tem guitarra Não tem violão Vai Mas tem o pandeiro Na mão do irmão Toca esse pandeiro Toca na unção Na batida do pandeiro Vai, vai, vai Eu vou pedir a Deus Para esconder a tua vida A tua casa Tua família Eu vou profetizar E Deus vai responder Em nome de Jesus Tem vitória pra você Eu vou pedir a Deus Para esconder a tua vida A tua casa Tua família Eu vou profetizar Eu vou profetizar E Deus vai responder Escute, escute Em nome de Jesus Tem vitória pra você Eu vou terminar Vire pra ele Vire pra ela assim, ó Bem de frente com ele Com ela assim, ó Eita Oh, aleluia E você vai dizer Eu vou pedir a Deus Para esconder a tua vida A tua casa Tua família Eu vou profetizar Em nome de Jesus Tem vitória pra você Receba a cura Receba a unção Receba o milagre E a libertação Receba a cura Receba o milagre E a libertação Só faz final, vai Receba a cura Receba Receba o milagre E a libertação Receba a cura Receba a unção Receba o milagre Receba a cura Receba Recebeu? Bate palma para Jesus Deus abençoe Glória a Deus Bate palma e exalta o Cordeiro de Deus Que fez os céus e a terra